É, eu tento não ficar estressado. Eu tento. Eu estava vendo a entrevista do Tite, vendo algumas das afirmações dele, e fiquei mais puto do que vendo o jogo do Flamengo. Para início de conversa, o Flamengo perdeu para o Corinthians, e perder no campeonato é do futebol. Agora, merecer perder, não. Merecer perder, alguma coisa está errada. E o Flamengo, em nenhum momento, mereceu o resultado contra o Corinthians. Esse é um fato. O Flamengo deu vexame, igual contra o Botafogo. Deu vexame. E nos últimos jogos, o Flamengo também não tem apresentado nenhuma inteligência tática. Nada. Nenhum futebol atrativo. Taticamente, um time que não apresenta nada, as substituições não fazem sentido, e o time não cria nada. Nada. Eu não sei nem como está em quarto lugar no Brasileiro. Aí, a justificativa do Tite é ganhamos a Guanabara e ganhamos o Carioca. Foda-se, Tite. Foda-se que ganhamos o Guanabara e o Carioca. Ninguém está ligando para o Guanabara e o Carioca. Nenhum flamenguista comemora o Guanabara e o Carioca. A gente só vai porque a gente está de férias. Porque não tem mais porra nenhuma para ver, e ficou um mês sem ver futebol. Ninguém quer saber de campeonato carioca, Tite. Você vai para puta que o pariu falando de Guanabara e o Carioca. Você tem que apresentar um resultado com o melhor elenco da América do Sul, com um elenco disponível para você. Você tem que apresentar, pelo menos, uma qualidade de jogo. Ah, deu azar nesse jogo e perdeu. Acontece. Ah, pô, a bola não entrou, o goleiro, o adversário foi bem. Acontece. Agora, não criar nada como o Flamengo não cria? Isso daí é incompetência. Eu esperei muito. O Tite assumiu ano passado, ele não foi bem e eu não falei nada. Ele teve a pré-temporada, ele não foi bem no Carioca. Ganhou o Carioca, Carioca é uma merda. Mesmo se o Flamengo não jogar, é capaz de dar o Carioca para o Flamengo. Mas tudo bem, não falei nada. Agora, não dá para a gente ter, em um ano todo, duas ou três partidas boas do time que tem um elenco que tem. Porto, eu não acredito que o Flamengo vai evoluir. Espero estar enganado, mas eu não acredito. Nas mãos desse incompetente, eu não acredito. Não estou aqui fazendo coro para demitir o Tite imediatamente. Eu estou fazendo coro torcendo para que a próxima gestão não seja tão incompetente quanto a gestão do Landim no futebol. E a primeira coisa que eles façam é mapear o mercado para trazer um treinador com um perfil de futebol dinâmico, ofensivo, que a torcida do Flamengo gosta. Tite, não dá. Agora, essa diretoria já errou até agora? Se demitir agora, só vai pagar multa e vai trazer outro bosta, como fez em tantas outras vezes. Contratar Jorge Jesus e Dorival, que trouxeram títulos importantes, foram um acidente de percurso. Não foi uma decisão pensada. A diretoria do Flamengo se resume a isso. é uma diretoria sentada numa pilha de dinheiro que se dá o luxo de gastar essa pilha de dinheiro fazendo merda. E a qualidade do Tite é compatível com a bosta que é a diretoria do Flamengo. Parabéns aos envolvidos.